Uma caixa personalizada, J e M, Jaqueline e Marianes. Vamos ver. Oh, que amor! Gente, essa foto ficou linda, né? Olha a coisa mais linda. Eita, Giovanna! Toda história de amor é bonita, mas a nossa, mais ainda, Maline. Ai, um corte... é de... é como se fosse um corte... Nana! Giovanna ganhou presente. Você é a forma mais linda de amor e perfeição. E da perfeição. Olha que lindo! Pra Nana, tem mais uma Maline, um pra mim, um pra ele, que é real. Olha que caixa mais linda. E, ó, aqui ela tá falando que na carta, ela tá contando um pouco da história da filha dela, do amor que ela tem por mim e pelo Mari. Ó, filha chama Helena, já vim aqui de 10 anos. Vou ler com muito carinho. Iti, mãe! Ai, eu já mandei vídeo pra Helena! Ah, princesa! Eu lembro super de você. Vou ler depois com todo carinho do mundo. E, ó, um copo com um canudo, Maline, o melhor e-mail de motivos pra te amar. E um canudinho de bambu. Sustentáveis. Amei! Amei, 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 amei. Gente, eu acho que é isso. Se faltou alguma coisa, você... Muito obrigada por todo o amor, por todo o carinho. Agora eu vou ler todas as minhas cartinhas. Um beijo muito grande. Fiquem com Deus. Ótimas vezes. Fiquem com Deus. Tchau!